O que é o Carlinhos Sete Cordas? Alguma coisa do jazz, de outros elementos, de outros estilos musicais e que isso tudo misturado também com o meu jeito de tocar, a minha maneira de... O meu fraseado mesmo, eu acho, aí desencalhou nisso, né? No meu estilo de tocar, na minha maneira de tocar o violão de sete cordas. E convivo com eles lá no Rio, o tempo inteiro. O Diamandu é um amigo muito próximo, né? Irmão mesmo, assim, que... Eu aprendo muito com eles, sempre que a gente tá tocando junto, né? A gente troca ideias, troca informações, mostra as músicas e a gente junto, assim, a gente vai crescendo, vai melhorando, né? Vai vendo ideias de outras pessoas. E aqui com o Luiz também, com a Mói, com o Hamilton, né? O Cezão, o Daniel Santiago, o Gabriel Grossi, tem Eduardo Neres. Eu tô sempre junto com eles e aprendo com eles o tempo inteiro, né? Não pode dar uma... soltar um negócio legal assim, que eu não tô de bobeira nunca. Né? Sem voz, isso aí é bom. Fico sempre esperto e tento colocar as ideias, assim, na minha música, na minha forma de ver, né? Isso, pra mim, é a coisa que me deixa mais feliz, de ter uma identidade, né? As pessoas me ouvirem tocando e entenderem, assim, ó, Rogério que tá tocando. Então, isso me deixa muito feliz, de ter uma identidade própria, uma forma de tocar. Pessoal, né? Bem pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.